Fala galera já estamos de volta aqui para mais um vídeo e eu vou falar hoje sobre os carros da Hyundai porque eles mostraram um novo Elantra e adivinha polêmica no design não é novidade a gente já tem visto aí desde a renovação do Sonata vimos aqui no nosso HB20 que divide opinião até hoje e agora a marca mostra a sétima geração do Elantra com design também polêmico mas antes já sabe né galera vou pedir para você deixar aquele like se inscreve no nosso canal e também ativa o Sininho aí para você receber as nossas notificações porque você já sabe tem vídeo novo todo dia aqui no canal do motor 1 falando agora do Elantra o coronavírus não conseguiu segurar essa apresentação aí a Hyundai fez via streaming para o mundo inteiro mas vai lançar primeiro carro nos Estados Unidos e lá na Coreia do Sul eles chamam essa nova linguagem design de esportividade sensual eu não sei o que que tem na cabeça desse pessoal do marketing para ver alguma coisa sensual nas linhas de um carro ainda mais um carro que não é esportivo enfim mas o que a gente pode ver de perfil a Hyundai tinha mostrado até um teaser antes já mostrava que o Elantra ia ganhar aquele design meio cupê né a lateral inclusive eu achei é muito semelhante a do Civic segue aquele mesmo esquema de você ter aquela linha da da traseira né do teto conversando com a traseira sem mudar o ângulo então ele vem direto a linha do teto e no mesmo ângulo já faz a tampa traseira então o Elantra tá assim e o que vai dividir aí o que vai deixar polêmico é justamente a forma como a Hyundai fez a dianteira né aquela grade muito grande de novo com os faróis assim saindo da grade mas pelo canto como se eles estivessem fugindo para os lados e também na traseira a própria lanterna também esticada fininha assim dá um não é uma coisa que vai todo mundo gostar mas a Hyundai vem apostando aí em dividir opiniões e crente que vai agradar ao público na parte que deve agradar todo mundo é assim que o carro ficou mais espaçoso agora ele foi para quatro metros e sessenta e sete de comprimento ficou maior aí do que Corolla e Civic e promete oferecer todo esse incremento aos passageiros isso você consegue né com a cabine mais mais comprida até por causa desse design dele alongado com teto curvo você conseguiu aí também ter um entre eixo maior aumentou dois centímetros foi para dois e setenta e dois enquanto a média dos rivais aí fica na casa de dois e setenta ele que já tinha dois e setenta agora ampliou aí o espaço e por dentro a cabine bastante tecnológica a Hyundai diste pega o carona aí na aviação fez um volante bem curioso de quatro raios mas assim é um design é arrojado e também com bastante tela né você vai ter uma tela aí de 10.2 polegadas para o painel central principal e no e no central você vai ter uma opção aí de ter a tela ou de 10 polegadas ou de 8 polegadas para central multimídia que também já tem Apple CarPlay e Android Auto sem cabo então já chegou colocou ele já vai ter também um carregador de celular wireless então chegou lá colocou no carregador ele já vai ligar o Apple ou Android dependendo do seu sistema enfim agora já conectado aqui com as novas gerações em termos de tecnologia também para segurança outro avanço ele passa a ter todos esses sistemas de piloto automático adaptativo frenagem de emergência automática alerta de saída de faixa enfim todos os pacotes aí mais completos de segurança do segmento hoje agora o Elantra também vai oferecer uma curiosidade ficou pela não oferta de um motor turbo isso mesmo os motores downsize né um ponto 6 turbo ponto zero turbo né que vem substituindo aí hoje dois litros 2.5 litros nos Estados Unidos não fazem muito sucesso você tem uma ideia a própria o próprio grupo da Hyundai Kia eles mudaram lá nos Estados Unidos tinha o Tucson ou mesmo o Sportage que eram oferecidos com motores 1.6 turbo mas não agradaram então eles estão trocando pelos 2.4 aspirados para você ter uma ideia como esse tipo de motor não não os americanos não curtem muito então a Hyundai falou bom o Elantra então continua com 2.0 de 149 cavalos para versão de entrada né versão de acesso como é o Civic como é também o Corolla nos Estados Unidos e a como opção acima já colocou um carro híbrido no caso dessa versão híbrida então vai ser um motor 1.6 a gasolina ligado a um elétrico de mais 43 cavalos somando aí 141 cavalos e o destaque dessa versão obviamente fica pelo consumo aí que a Hyundai diz que pode alcançar cerca de 21 km por litro então já viu que o Corolla Hybrid acaba de ganhar um sério competidor né pelo menos nos Estados Unidos é para acompanhar na versão 2.0 o câmbio é automático do tipo CVT e nessa versão 1.6 híbrida é um de dupla embreagem com sete marchas apesar de mostrar o carro agora as vendas só começam no segundo semestre tanto na Coreia do Sul quanto nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente segue em standby porque a Hyundai tinha mostrado né a geração ainda anterior do do Elantra na versão restilizada aqui no salão de 2018 e prometeu lançar em 2019 mas o segmento aqui para sedãs não tá para peixe né só a SUV e tal os sedãs já estão se complicando com os que tem aqui e o Elantra da última vez não foi muito bem aceito então a Hyundai ainda tá com o pé atrás de trazer esse modelo e a gente não sabe se essa nova geração do Elantra vai chegar aqui ou não mas e aí você curtiu gostou desse visual acha que o Elantra faz falta aqui no mercado brasileiro deixa aí seus comentários aí embaixo e a gente se vê em breve aqui direto da redação do motor 1 valeu galera